Você já ouviu falar da morte de justo? A única maneira de você morrer na morte de uma pessoa justa é cumprir o seu ministério. Quando você tiver feito o que Deus quer que você faça, você vai sair deste mundo em paz dizendo, está consumado. Somente os cristãos frutíferos conseguem terminar a corrida cristã. Se você quer sair deste mundo em paz, você precisa se tornar um cristão frutífero. Seja como Jesus Cristo, o Nosso Senhor disse, já está consumado. Jesus disse isso porque tinha terminado a sua corrida. Ele tinha feito o que Deus queria que ele fizesse. Seja um cristão frutífero. Não seja crente de banco, aquele que só chega na igreja, senta, não faz nada para a glória de Deus. Nem canta, nem prega, nem evangeliza, não fala sobre Jesus. Agora, para você se tornar um cristão frutífero, você precisa buscar a vontade de Deus. Somente as pessoas espirituais buscam a vontade de Deus. As pessoas que não são espirituais, elas não se preocupam com a vontade de Deus. Elas não estão preocupadas se estão dentro da vontade de Deus ou não. Não seja guiado pelos seus desejos carnais, mas procure entender a vontade de Deus. O desejo mais forte na vida de um cristão deve ser que a vontade de Deus prevaleça. Lembra de Mateus 7, versículo 21? Nem toda pessoa que me chama de Senhor entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O que você está fazendo para a glória de Deus? Você precisa se tornar um cristão frutífero. Segundo, para você se tornar um cristão frutífero, você precisa se concentrar na volta de Jesus. Se concentre na volta de Jesus Cristo. Viva como se Cristo fosse voltar hoje. Eu já me deparei com muitas pessoas dizendo, eu vou começar o meu ministério com 30 anos. Mas quem te falou que você viverá 30 anos? Muitas pessoas pensam que ainda tem muitos anos. Mas isso é totalmente ridículo, porque a morte pode chegar a qualquer momento. Existem jovens de menor de idade que já morreram. Mesmo o bebê que nasceu hoje pode morrer amanhã. Comece o seu ministério hoje e faça frutos para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém.